Olá, meus irmãos, para quem veio do nosso convite, e eu seja conosco aqui, né, esses anos, que eu estou aqui, para ação de Deus, dando a mãozinha para o povo de Deus, né, porque que ele faz tudo para você mesmo. Muito obrigada pela atenção, meus irmãos. Eu peço à igreja que, quando for agora, lembre-se de minha família, Senhor Jesus. Eu peço à igreja que, quando for agora, lembre-se de minha família, Senhor Jesus. Eu peço à igreja que, quando for agora, lembre-se de minha família, eu peço ao povo de Deus,